Pode crer, vou acabar com ele, vou acabar com ele, mano Você tá aí maluco, vindo a minha quebra Melhor continuar calado, seu mudinho, filho da régua Se liga aí, seu mudinho, você é um animal Que tu não tem de voz, tu deve ter de pau Se liga aí, mudinho, eu vou mandar pra tu Abaixei as minhas calças pra tu comer meu cu Ah, ah Opa pê-Upa Opa pê-Ale-pa-Po